No início desta semana, a Casa do Agricultor teve suas atividades suspensas por tempo indeterminado. A medida foi tomada pela Prefeitura em função de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público que questiona a forma de concessão dos espaços no Santa Terezinha e no Bela Vista. Desde a inauguração em 2011, a Casa do Agricultor era administrada pela Cooper Gaspar através de uma concessão prevista em uma lei aprovada no mesmo ano pela Câmara de Vereadores. Já naquela época, o tema foi polêmico, pois o parecer da Procuradoria da Câmara apontava ilegalidade no projeto de lei apresentado pelo Executivo. Em 2011, quando tramitou o projeto na Câmara de Vereadores, fomos alertados pela assessoria jurídica da Casa de que a maneira como estava sendo feito esse projeto de lei, autorizando a concessão de área pública, era inconstitucional, ou seja, o que deveria ser feito e o que é legal é uma licitação pública para sim conceder a exploração do espaço público. Não foi feito dessa forma, tivemos orientação. Naquela ocasião, votei contra, juntamente com mais dois vereadores que foram contrários. Ainda assim, a Prefeitura manteve a concessão para a Cooper Gaspar até ser notificada recentemente pelo Ministério Público. No documento, o MP questiona o município sobre a realização de licitação para o uso do espaço público. De acordo com o secretário de Agricultura, Alfonso Roster, por precaução, a Prefeitura e a Secretaria decidiram suspender as atividades enquanto ocorrer o processo. E diante dessa notificação que foi feita pelo Ministério Público, entendemos que por melhor seria a suspensão das atividades dentro da Casa da Agricultura, até por uma questão de resguardar mais alguma outra situação que possa vir a ocorrer através do Ministério Público. Na quarta-feira, os portões da Casa do Agricultor estampavam cartazes de crítica ao vereador Lu, autor da denúncia ao Ministério Público. Para ele, a Prefeitura e os vereadores que votaram a favor da lei que autorizou a concessão é que deveriam ser responsabilizados. Devemos ressaltar sim que, tanto a Cooper Gaspar, o secretário da Agricultura e também o executivo municipal, na presença do procurador do município, participaram de uma reunião na Câmara de Vereadores e foram alertados da inconstitucionalidade. Mesmo assim, quiseram desafiar a justiça fazendo algo errado. E hoje, lamentavelmente, a persistência no erro vem fazer com que a Casa do Agricultor venha a ser fechada. Isso é lamentável. Com mais de 20 cooperados, a Cooper Gaspar promove a formalização dos produtores rurais, assessorando as famílias na regularização dos seus produtos coloniais. Na administração dos espaços, a entidade coordenava o rodízio entre cinco feirantes que usavam a Casa do Agricultor para a revenda de produtos coloniais adquiridos dos produtores locais. Célio Luiz de la Beneta era um dos feirantes que adquiria produtos de pelo menos 24 famílias. Ele calcula que seu prejuízo mensal alcance os 4 mil reais. Na verdade, a gente produz alguns produtos, só que aqui é o meu local de venda. As pessoas vêm comprar aqui, eu não tenho outro local para vender. Eu produzo junto com a minha irmã, junto com o meu cunhado, só que são poucas as coisas que a gente vende fora daqui, que são para outros, no caso, os vendedores. Mas eu, particularmente, exclusivamente, eu vendo aqui. Presidente da cooperativa, Mariano Gesser, informou que a entidade ainda não encontrou alternativas para os feirantes venderem seus produtos. Para ele, a concessão do espaço visava beneficiar a agricultura familiar da cidade. No princípio, a gente ficou assim, chateado, porque ia ter prejuízo, né? Que há cinco cooperados que fazem feira aqui, alguns dependem exclusivamente desse espaço para sobreviver. Aí, agora a gente aguarda a decisão para que a gente possa voltar a trabalhar ali. A Secretaria de Agricultura também não definiu ainda alternativas para tentar amenizar o prejuízo para feirantes e produtores, mas afirmou estar estudando outras possibilidades. Confesso a ti que, nesse momento, hoje, eu não tenho ainda uma posição, mas estamos analisando com toda a equipe da Secretaria da Agricultura e da Prefeitura Municipal.